Como comprar meu primeiro carro, eu tô pensando em comprar tal carro, eu tô pensando em comprar tal carro Vocês não sabem qual comprar, eu vou estar falando todos os processos aqui, todos os detalhes pra vocês Saber na escolha certa, velho Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada Hoje eu vou estar falando pra vocês aí como comprar seu primeiro carro, mano Tamo em trampada, tamo na correria, tamo um pouco atrasado E velho, vamos começar o vídeo pesado, já vamos deixando muito like Vamos botar um metro e 350 likes nesse vídeo pra fortalecer Mano, o Voyage tá aqui, ó Tá ficando branco, tá todo branco, mas a gente vai vir com a tinta Agora o próximo passo é a tinta, mano O Voyage vai vir novo Pra quem não tá acompanhando o projetinho aí, velho Vai nos últimos vídeos lá, que tem vários projetos do Voyage Desde passando fundo, desde lixando, desde o começo da reforma Mas hoje o assunto vai ser no pólo, mano, a gente tá indo trampar É, tá precisando dar uma lavada no carro Passar uma cera líquida Aqui tá, mano, tá feio, tá sujo pra caramba Olha aqui pra vocês verem Mas assim mesmo Vamos dar uma partida Esperar reconhecer ali E mano, vamos deixando muito like Vamos colocar a câmera na cabeça A gente vai gravar mais um carro vlog Fica no vídeo, velho, estralem no like Estralem, rapaziada, que tá vindo muito vídeo pesado Vou colocar o cintinho aqui, né, rapaziada Mano, vamos acompanhando Amanhã eu tô de fogo, vou dar um talento no carro Bora pra mais um dia de carro vlog, velho Mais um dia de trampo também, graças a Deus Rapaziada, hoje eu vou tá falando pra vocês aí Como comprar seu primeiro carro aí Eu acho que muitos tem dúvida Eu tô vendo bastante comentário aí Perguntando, ah mano, como comprar meu primeiro carro Tô pensando em comprar tal carro Tô pensando em comprar tal carro Vocês não sabem qual comprar Eu vou tá falando todos os processos aqui Todos os detalhes pra vocês Saber na escolha certa, velho Rapaziada, a primeira coisa Que vocês tem que ter em mente É sobre a economia do carro, né Pra quem quer um carro aí pra ir trampar Pra quem quer um carro aí pra passear com a família E não ter preocupação de consumo Claro, todos os carros Quem é forte vai beber Isso aí é uma coisa que não tem jeito Mas também não é aquilo Que todo mundo fala Eu vou comprar um carro 2.0 Eu não vou aguentar, não sei o que Não é assim Muitos pensam muito mal Sobre os carros 2.0 1.6 1.4 É o pessoal que tá acostumado já Com os carros 1.0 Que consome bem menos Que faz, por exemplo Lá 10, 12 na cidade Aí ele cai num carro Que faz 7, 8 Mas o carro forte também O carro que ele é 1.6 pra cima Aí o cara já acha que tá bebendo demais Mas não é, rapaziada Cada carro Tem a sua forma de beber Mas também tem a sua forma De andar também, né E também se você quiser Ficar pisando aí No carro aí É um 1.6 Se quiser ficar pisando Pro negócio estralar mesmo Lógico que vai beber Vai beber muito Agora se você andar de boinha Velho, o carro faz Faz outra economia Muito mais top Tá ligado? Olha onde o cara foi Ali O cara tá doidão, mano O cara passa pelo outro lado E também Falar pra vocês aí Que A hora que você for escolher Um carro Eu não sei qual que é O gosto de vocês Escolha um carro Que ele Está no auge Um carro assim Que ele é fácil De comércio Você também tem que escolher Nessa parte também O Ninho vem empurrando aí Fih Então pega É nóis aí Escolha um carro aí Que seja Bom de comércio Um carro que ele Seja bom de comércio Por exemplo Ah, eu vou pegar Por exemplo Um carro aí Que você não vê tanto Na rua E não vê os outros Falando demais Aí é meio complicado Né, rapaziada Porque você não vai ter certeza Na hora que você for vender ele Você também tem que estar Ciente da compra do seu carro Mas também Ciente na venda também Porque isso aí É muito importante Muitos compram o carro Mas não pensam na hora de vender Claro Você está comprando o carro agora Você não quer vender Você está com o projeto De estar com o carro Por exemplo Por um tempo aí Claro, tudo bem Mas, mano Você tem que pensar nisso Porque Alguma hora Você vai precisar evoluir Na sua vida, né Vai precisar vender Vai precisar comprar outro carro Quem sabe a vida muda Você vai precisar mudar É, vender Então se você pegar um carro aí Que ele seja Bom de comércio Você vai abrir a boca E vai conseguir vender Rapidamente o carro Agora Vamos supor Eu vou comprar um carro Econômico 1.0 Tudo bem Compre o carro 1.0 Vai ter um consumo top Vai ser um carro da hora Para você estar Passeando com sua família Mas também Você tem que levar em consideração Que ele não é um carro também Que vai sair bagaçando Que vai Mano Mesma coisa com o ponto 6 Claro Isso aí não vai acontecer Mas também não é um carro ruim É um carro top Para você ter Para você andar na cidade O carro faz um consumo top E vocês vão curtir Para caramba O Fiesta Os carros aí Que eu aconselho Vocês compram O Bozeira É o Fiesta Que é um carro bom também Meu pai tem um Fiesta 1.0 Eu sei como que é bom O carro É excelente Anda para caramba E Fiesta Quer ver? O Ah cara É meio complicado Tem vários carros 1.0 Que eles são bons Mas também tem uns carros Antigos 1.0 Rapaziada Uma coisa que eu falo para vocês Não comprem carro antigo 1.0 De 2002 para baixo Porque mano Você vai passar nervoso Rapaziada O carro Não vai andar do jeito Que você vai querer E você vai passar Um suporquinho com ele Agora claro Os carros de hoje em dia Os carros de hoje em dia Que estão saindo 1.0 Eles são top demais Cara Anda demais E não tem comparação Com os carros mais antigos Que é 1.0 Se marcar Tem carro 1.0 Que velho Tá andando aí Mais que 1.6 Mano Você é louco Por exemplo Ah O Esqueceu O Virtus 1.0 Turbo Você tá louco Porque lá anda demais Anda demais Aí não tem jeito Aí não tem jeito né mano Você pegar um Virtus Um baguizão Gringo aí Tá saindo Cruze 1.0 Turbo Mano Esses carros Anda demais E quando você for pegar Seu carro também Rapaziada Dá uma olhada na interna Dá uma olhada na externa Do carro Veja como que ele tá Se ele tá Conservado Dá uma abrida lá no motor Vê como que tá Quando tá o motor Isso é muito importante também Você tá vendo aí Mas Se você E lembrando vocês Rapaziada Se você tem um sonho De ter um carro Se você tem um sonho Ah Vou comprar um carro Quero comprar um carro Tenho um sonho De comprar esse carro Rapaziada Tudo é possível Se vocês correr atrás Acreditar E ir pra cima Sem medo De ter o negócio Vai pra cima Trabalhe certinho Honestamente Nunca passa perto de ninguém Pra poder chegar lá em cima Rapaziada Que isso aí não é uma coisa De uma pessoa do bem Respeita Respeita as críticas Das pessoas também Porque Sempre vai ter as pessoas Que vão te criticar Isso aí vão ter Mas Mano Não leva pro lado mal Pra brigar Com esses negócios não Rapaziada Leva isso como motivo De inspiração Pra você correr atrás E mostrar que você pode Que você consegue E a vida vai mudar A vida vai mudar A minha vida mudou Dessa forma Então Tudo que Eu consegui fazer Pra estar aqui hoje É Numa vida Tipo assim Eu não vou falar que Ah Eu tô rico Não tô Rapaziada Isso aí eu não tô Mas eu tenho Mas eu tenho meu dinheiro Honestamente aí Que dá pra mim Sobreviver Dá pra mim fazer minhas coisas Dá pra mim ter o que eu quero Algumas coisas mais simples Dá pra ter o que eu quero Ah eu vou fazer uma coisa Um negócio no carro Eu tenho dinheiro pra ir lá pagar E fazer Entendeu Só que Mano Preserve seu dinheiro também Não gasta seu dinheiro à toa Porque Mano Dinheiro Hoje em dia tá meio complicado Pra você ganhar Então rapaziada É isso aí que eu deixo pra vocês Espero que vocês tenham curtido Mano Vamos bater numa meta de 350 likes Compartilhe o máximo rapaziada O máximo que vocês puderem Pra fortalecer a nossa caminhada Muito obrigado por tudo mesmo De coração Tamo junto É nóis Fiquem com Deus E uma ótima semana pra vocês Mano